Quem sofre com intolerância ou alergia à lactose vai ter mais facilidade na hora das compras. Uma lei sancionada esta semana obriga os fabricantes a informar nos rótulos, de forma clara, a presença da substância na composição dos produtos. As letras são tão pequenas que fica muito difícil ler os ingredientes de alguns rótulos. Mas algumas substâncias adicionadas em produtos industrializados podem levar a graves complicações em pessoas alérgicas ou intolerantes. O pequeno Bernardo tem intolerância à lactose desde bebê. O que eu ingeria tinha leite e aí eu passava para ele por meio da amamentação. Quando ele tinha uns quatro meses, ele começou com as cólicas e tinha também problemas na pele, assim, né, umas eczemas. Bárbara conta que desde que o filho parou de mamar, ir ao supermercado se tornou uma tarefa complicada. Nem sempre aparece no rótulo o que que tem e o que que não tem leite. Eu vou muitas vezes a lugares específicos mais, que vendem coisas mais naturais, produtos mais naturais e veganos às vezes. Pessoas com alergia ou intolerância à lactose vão ter mais facilidades na hora de ir às compras. Uma lei sancionada nesta terça-feira obriga os fabricantes a informar no rótulo das embalagens e de forma legível sobre a presença da lactose na composição dos produtos. Nas prateleiras dos supermercados, a frase não contém lactose é cada vez mais comum. Mas o contrário, a presença do leite não é muito fácil de ser encontrada. E o leite está presente em produtos que muita gente nem imagina. Tem vários produtos, até salsicha, presunto, que pode ter o açúcar do leite, a lactose. Então daí a importância de sempre o paciente, ou quem tem intolerância, ou quem tem alergia alimentares, que ele veja no rótulo. E agora com essa rotulagem dos alimentos, vai ficar realmente mais fácil do consumidor realmente ter acesso a toda a informação necessária. Os fabricantes têm 180 dias para se adaptarem às novas regras.